A coelha que você tem aí, quer emprestar essa feira aí pra me escutar com ele ali, pau, pau. Passa o oi, sapateiro. Passa o oi, que jogador. Depois eu acho que você tem lá, vamos ver quem é. Então você termina aí, porque tem você aí. Olá, vem cá. Obrigado. Eu sei que eu sou assim, porque assim ele vai. As coisas que as mulheres se vão cantar, tem esse amor igual. Por isso é que se diz, eu não sei o que eu sei. E quem achar é o que eu, como é o que eu quero, que é a minha casa. E a mão é o que eu quero, para deixar o que eu quero. Sente o que eu sou. Eu sei que eu sou assim, porque assim ele vai. As coisas que eu vou cantar, tem esse amor igual. E o que eu quero, para deixar o que eu quero. A gente vai dar tudo hoje. Então eu vou dar testa. Pode ser porque eu sei o que é. Para a velha. Para a velha. De que a cara vem. Como eu achei. Será que é pra cá. Como eu fiquei. Nada mais. A CIDADE NO BRASIL 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 Aí ele tomava duas, meu irmão. Não, se você jogava aqui, ele ia tomar duas, meu irmão. Eu vou certo, eu vou errado. Eu vou errado, eu vou errado, eu vou errado. Quinta pedra, né? Eu vou fazer isso, não vou te dar essa dana aqui pra você. Eu vou te dar essa dana aqui pra você. Eu vou te dar essa dana aqui pra você. Que eu te dou? Que eu te dou? Quero, eu te dou? Obrigado.